Tá sofrendo, bebendo, chorando, perdido pra voltar Eu só fui pra balada, o mundo não vai acabar Foi escolha a sua, foi escolha Tá sofrendo, bebendo, chorando, perdido pra voltar Eu só fui pra balada, o mundo não vai acabar Foi escolha a sua Agora eu vou voar Agora eu vou voar Agora vai saber Como é ficar sozinha no domingo Conta seu dia pra quem não tá te ouvindo Sentir vontade de abraçar e não poder Agora vai saber Que nenhum toque vai chegar igual ao meu Naquele ponto onde seu corpo se rendeu Vai aprender, vai tomar roupa e vai sofrer Se tivesse me contado, me mostrado, que você não tava feliz, mas achou melhor pra ir Pena que eu descobri, não foi E olha só você aí Tá sofrendo, bebendo, chorando, perdido pra voltar Eu só fui pra balada, o mundo não vai acabar Foi escolha a sua Foi escolha Agora tá sofrendo, bebendo, chorando, perdido pra voltar Eu só fui pra balada, o mundo não vai acabar Foi escolha a sua Agora eu vou voar Agora eu vou voar Toma, distraído Tchau 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 Tchau